Se para muitos brasileiros o ano só começa depois do carnaval, para todos os chineses é uma realidade. O ano novo na China é na semana que vem. Por aqui a comunidade chinesa vive a expectativa pelas comemorações, uma cultura de tradição e sabedoria milenar. É o jeito certo de dizer olá em chinês. A saudação é um gesto e no máximo um aperto de mão entre as mulheres. E nita no Brasil há 20 anos e preserva essa tradição. Não tem estoque de abraços, beijinhos. Talvez com algumas pessoas mais próximas e queridas você faz isso. A língua mais falada no mundo é o inglês certo, errado. É o mandarim, idioma oficial da China com mais de 1 bilhão e 300 mil habitantes e tem dialetos em outros países. A escrita deles é quase uma obra de arte. Cada traço que você faz tem o sentido certo, tem onde você aperta, levanta, que nem você desenhar. Há quem diga que a China acredita no Brasil mais do que nós mesmos. O país dos olhos puxados é o nosso grande parceiro comercial e tem brasileiro de olhos bem abertos nas oportunidades. Cada vez se faz mais negócio com os chineses e é muito importante para o chinês, passa muito mais confiança, se a pessoa consegue falar mandarim, nem que seja um pouco. Se tem gente investindo no mandarim, pelo visto os chineses não estão muito interessados no português. Eu não entendi. Eu não sei falar. Quem muito fala, pouco faz, diz um provérbio português. Pelo jeito, esse eles aprenderam bem. Aos poucos, eles foram ocupando as ruas, as galerias, o comércio. Olha, hoje em dia, em termos de loja, eu acho que tem mais chinês e coreano. Loja japonesa tem pouca. 300 mil chineses vivem no Brasil de acordo com estimativas da própria comunidade. 80% deles estão na capital paulista, sobretudo na região central, no bairro da Liberdade, que deixou de ser um reduto exclusivo dos japoneses e se transformou num pedacinho oriental. E é aqui que os chineses dão as boas-vindas ao ano novo chinês. Para nós, o ano novo já se foi, mas para eles é no próximo dia 8. É que o calendário chinês segue as fases da lua e o ano deles começa quase sempre na primavera. A comemoração dura 15 dias e é cheia de cores, luzes, danças e encontros em família. Em paz, mas tudo é igual. É a mesma coisa. O Brasil é o melhor do mundo. Uma população com tradições, cultura e sabedoria milenar. O Papa Francisco reconheceu recentemente a rica história da China, deu felicitações pelo ano novo chinês e reforçou o que o país tem muito a oferecer ao mundo. Padre Lucas, da Missão Católica Chinesa no Brasil, vê com esperança a abertura de diálogo entre a China e o Vaticano. Estabelecer esta relação diplomática, acho que é muito interessante. Isso vai ser muito bom para os fiéis chineses. Ele diz que a presença católica na China vem crescendo e já chega a 10 milhões de fiéis. Aqui no Brasil, nove padres têm a missão de levar os valores cristãos a 4 mil fiéis. Se no Brasil o ano só começa depois do carnaval, para eles isso é mais do que uma realidade.